Hoje vamos falar sobre o ecossistema da tecnologia na maior cidade de Santa Catarina, com 604 mil habitantes e que ocupa o sétimo lugar entre os principais polos no país, considerando o faturamento médio das empresas. Vamos saber sobre a vocação industrial, sobre como os setores público e privado trabalham para desenvolver a inovação e o papel das universidades. Isso e muito mais aqui no Santa Inovação, que está começando. Um mapeamento realizado pelo setor mostra que o número de startups cresceu 41% em 2021 em relação ao ano anterior em Joinville, com 164 negócios ativos. E esse é apenas um exemplo sobre como esse polo regional acelera, e não só de startups. Nós vamos descobrir de que forma, a partir de agora, aqui no Santa Inovação. E para conversar com a gente de maneira remota a respeito desse tema, recebemos aqui o Fabiano Dagnolo, presidente da Softville, executivo da JoinValley, e ele também é idealizador do programa GEDAI, Jornada de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação, e CEO da Stacks. Seja muito bem-vindo ao programa, Dagnolo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e parabéns por trazer o tema super importante, que é o Empreendedorismo e Inovação. Recebemos também o professor Fabiano Baldo, ele que é doutor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade do Estado de Santa Catarina, Aldesc, e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade. Ele também desenvolve o programa de Empreendedorismo Start CCT, e é diretor-assistente da Softville. Seja muito bem-vindo, professor Baldo. Olá, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre empreendedorismo e startups com vocês. Dagnolo, vamos começar com você, então, e começar também pela história, né? Conta aí para a gente como é que foi se formando esse reconhecido polo de tecnologia aí na região de Joinville. Começou pela indústria ou não? Joinville, historicamente, é uma cidade com viés industrial, e deve seguir assim, né? Esse é o perfil da cidade, né? A característica de empreendedorismo é muito forte, empreendedorismo e inovação, desde o próprio início de Joinville, e quando começaram as indústrias, isso ficou muito evidente. O que a gente tem visto nos últimos anos é um crescimento também nas empresas de tecnologia e com esse viés de startups, né? Então, a gente vem fomentando, inclusive, o crescimento do número de startups porque entendemos que, por meio das startups, a gente consegue levar competitividade e inovação para a indústria de transformação tradicional e também gerar novos negócios de alto potencial de crescimento, né? Então, eu diria assim, a inovação é algo que é presente na indústria joinvilense desde sempre, né? O empreendedorismo é uma característica do povo, mas que agora acabou sendo fortalecido com o movimento das startups. E, professor Baldo, conta pra gente qual que é o papel das universidades, né? Nesse importante cenário de inovação aí na região de Joinville. Felipe, bom, as universidades têm um papel fundamental, né? Porque, basicamente, a mão de obra de quem empreende das inovações, né? Principalmente alavancadas pelas startups, vem grande parte das universidades. Então, é um celeiro de ideias, é um celeiro de inovação por natureza. E o que a universidade tenta fazer, né? O ecossistema, como um todo de inovação, né? Aí, incluindo as incubadoras, incluindo os polos de tecnologia, eles tentam, justamente, estimular a se conectar às universidades para poder transformar essas ideias dos alunos, né? Iniciantes na carreira, né? Ainda buscando uma colocação no mercado de trabalho, muitas vezes, não muito adaptado, não querendo uma colocação tradicional no mercado, porque tem o viés já de empreendedor, sempre buscando inovação, buscando desenvolver coisas novas. Então, a universidade, ela tem que potencializar isso dentro dos alunos que têm esse perfil. E esse é o nosso papel. Delagnolo, será que é possível fazer aí um pequeno raio-x aí do setor, na região de Joinville? O que a gente tem de estrutura, de inovação, de tecnologia? E, principalmente, quais os setores, além da indústria, aí que predominam? Bom, além da indústria, Joinville vem crescendo muito nos serviços, mas, como eu mencionei, a parte de tecnologia e software, né? A gente tem, se pegar desde a DataSul, né? Lá atrás, final dos anos 80 ali, ou, aliás, começo dos anos 80, depois veio, Totos comprou, Neogrid, e, a partir dali também, né? A própria DataSul foi um celeiro de grandes empreendedores que saíram dali. Então, a gente tem aí várias fintechs, né? Tem a Conta Azul, que tem se tornado uma relevante no país, Asas, Projuris, Bicomex, Simplos, enfim, várias empresas de tecnologia. Então, esse setor de plataformas, de gestão, fintechs, tem crescido bastante. Então, esse é um setor que a gente tem visto com muita força. A área da saúde tem se mostrado também uma área de tendência, né? Com health techs e uma aproximação grande de grandes players da área da saúde. Então, tem novos setores que estão demonstrando uma força bem grande também. E, voltando para a questão da formação ali, professor Baldo, Joinville já tem uma certa tendência aí para esse polo industrial, mas, como o Delano falou agora, também em outras áreas, saúde, né? E a universidade, ela também prepara o profissional do futuro para essas áreas específicas? Ou é uma formação mais geral e depois que tem esse direcionamento? Então, Felipe, existe, sim, né? Muitos cursos. Nós temos uma abrangência bem grande em todas as áreas do conhecimento, na formação de profissionais em nível superior. Não só em nível superior, vai desde o nível técnico até o nível superior aqui na região de Joinville. Mas acho que um ponto bastante importante a se destacar é que quando se fala em startups, as empresas de tecnologia, né? Elas precisam muito de profissionais da área de tecnologia. E isso, por mais que os cursos formem, né? Uma quantidade considerável de profissionais, ainda é uma carência, né? No nosso departamento de computação aqui da UDESC, nós percebemos um aumento de em torno de 40% na procura pelos nossos cursos de tecnologia. E mesmo de 2020 para cá, 2022, e mesmo assim, ainda o setor demanda muito de profissionais. Então, a gente percebe que essa é uma formação que ela é muito importante, né? Então, para os jovens que estão aí buscando uma carreira, estão buscando uma profissão, essa com certeza é uma profissão que ainda vai ser demandada por muitos anos, né? Nós estamos aí quase que num colapso das empresas de tecnologia pela falta de mão de obra. Então, Felipe, se eu pudesse deixar uma dica aqui para os adolescentes aí que ainda não escolheram uma carreira, pensem com bastante carinho em procurar, em seguir uma carreira de tecnologia, porque esse é um ramo que, sim, é muito lucrativo, né? Paga bons salários e é uma carência enorme de profissionais. Enquanto o professor estava falando... É justamente isso. O Dallagnolo estava concordando, enquanto o professor estava falando, que está na outra ponta lá também, né? As empresas que precisam desses profissionais. É isso mesmo, né? É. Tu sabe, Felipe e Baldo, que nós temos aí esse colapso, né? Que o Baldo bem mencionou. Mas isso não é da nossa região, isso é no mundo todo, né? Está faltando mão de obra qualificada até pela transformação do perfil dos profissionais, né? Em que a tecnologia está invadindo a nossa vida, o que é bom, mas realmente precisa de mais profissionais. E a falta, ela é gigante e a gente fala até de um apagão de mão de obra qualificada. Mas eu queria pegar um outro viés aqui da qualificação e aí a gente tem observado um movimento importante das universidades aqui de Joinville, né? Com essa aproximação ao ecossistema, essa parceria com o ecossistema de empreendedorismo e inovação, que é no sentido de trazer o tema empreendedorismo para dentro da universidade. Porque a gente tem o problema da quantidade de profissionais, ok, falta, beleza. Mas, além da quantidade, é que o profissional tenha não só a qualificação técnica, mas ele já na universidade, já na escola, também tenha plantado essa semente do empreendedorismo. E quando a gente fala em empreendedorismo, não é só aquele cara que vai abrir uma empresa, legal, mas também é aquele cara que vai trabalhar em uma grande empresa, seja indústria ou qualquer perfil, mas que tenha o comportamento empreendedor, né? Que é esse grande diferencial. Eu posso ser um funcionário com comportamento empreendedor, né? Aquele cara que está resolvendo problemas, que está sempre propondo melhorias, que está fazendo algo a mais, não é só aquele arroz com feijão. Então, isso a gente tem visto, né? Um movimento bem bacana das universidades, e aí eu parabenizo aqui, nesse caso, a UDESC pelo programa CCT, em que traz o tema para dentro do dia a dia do aluno, né? Isso é fundamental. Delagnolo, e essa visão empreendedora, quando a gente fala em startup, ela tem que ser mais apurada ainda, porque uma startup, o idealizador do projeto, do produto, do serviço, ele é tudo ali dentro, né? Ele é o contador, é o empreendedor, é o CEO, e ele precisa ter essa visão, não é verdade? E sobre essa pesquisa, nesse aumento de 40%, aí, essa pesquisa desenvolvida pela Join Valley, que mais dados a gente pode tirar dessa pesquisa? Ah, legal. Esse mapeamento, que a gente lançou agora, março, né? 2022 é a segunda edição, e o propósito do mapeamento é a gente ter um raio-x, um diagnóstico um pouco mais fidedigno do que tem na cidade, qual o perfil dessas startups, e também o próprio crescimento em quantidade. Existem vários indicadores, mas a gente percebeu que nenhum deles, assim, era tão preciso. O que nós fizemos foi uma busca ativa. Então, o Join Valley foi atrás, nos ambientes de inovação, como os parques tecnológicos, as incubadoras, os co-workings, e ativando aí toda a nossa rede de relacionamento, a gente foi na busca por essas startups, e chegamos nesse número bem bacana aí, de 164 startups ativas, um crescimento importante. E aí, um indicador que eu acho fenomenal, assim, que nós não tínhamos conhecimento, e que ficou bem claro nesse mapeamento, é a origem das startups. Então, uma das perguntas lá no questionário era, como que essa startup foi originada? Se foi pelo próprio empreendedor, que teve a ideia e foi para o mercado, se foi um projeto que nasceu na universidade, ou se foi um projeto que é fruto de uma, que a gente chama de spin-off, que é uma startup que nasceu de uma outra grande corporate, e virou um novo negócio, ou se era uma startup que nasceu a partir de programas de fomento. E o curioso é que a gente descobriu que 61% das startups de Joinville nasceram a partir de programas. Então, mostra a relevância de programas como o Start CCT, programas como o Jedi, como o Startup Weekend, o Startup SC, e tantos outros que temos aqui na nossa região, que a partir deles nascem essas empresas. Então, isso foi muito bacana de ver. E, claro, que o mapeamento dá um diagnóstico bem legal, o perfil dos empreendedores, quantidade de mulheres e por aí afora. Então, dá para fazer um raio-x bem bacana. E depois, eu acredito que vocês podem disponibilizar o livro, está disponível. Fala, professor. Gostaria de fazer um depoimento aqui. Eu fui uma dessas pessoas que foi picada por esse mosquito, esse vírus, digamos assim, no bom sentido, do empreendedorismo. Chegou até mim pelos e-mails, o Jedi. E eu resolvi, junto com um grupo de alunos, a gente foi participar dessa jornada. Foi um evento fantástico. Mudou a minha cabeça, mudou a cabeça dos nossos alunos, que estavam ali trabalhando junto. E, dali, eu comecei a me envolver com o empreendedorismo, me envolvi com a SoftVille, me envolvi com programas de empreendedorismo. Então, assim, aquilo foi tomando uma proporção dentro da minha vida. E, claro, eu compartilho isso, né? Junto com os meus alunos, junto com a universidade. Tento dar minha contribuição dentro do ecossistema de inovação. Mas é assim, você que participa uma vez, você não sai. É um... Acaba se tornando um vício. É muito prazeroso. É um momento de muita troca de energia. É fantástico. Esses programas de empreendedorismo são fantásticos. Perfeito. Eu vou pedir só um tempinho para vocês dois, que a gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Centro Inovação. Mas a gente já volta para falar do Start CCT, Programa de Empreendedorismo, né? Na Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a FAPESC. O professor Baldo tem bastante informação a respeito disso, vai trazer para a gente. O Fabiano Delagnolo vai continuar com a gente aqui também, que hoje a gente está falando sobre o ecossistema de tecnologia, principalmente na região de Joinville. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o programa Santa Inovação. Hoje recebendo de maneira remota aqui o Fabiano Delagnolo e o seu xará, o Fabiano, o Baldo também, professor, falando aí sobre o ecossistema de tecnologia e inovação na região de Joinville, no norte catarinense. Professor, ficamos devendo aí o programa Start CCT, né? O programa de empreendedorismo aí da universidade. O que que versa esse programa e quais são os objetivos? Então, o programa, ele tem por objetivo capacitar os alunos na criação das suas startups. Então, o objetivo final é que os alunos saiam com as suas startups criadas a partir da passagem por dentro do programa. O programa é um programa que tem duração 10 meses, então, ele vai ter quatro meses de capacitação, né? Tendo aulas, tendo cursos sobre empreendedorismo, focando nos principais pontos para o desenvolvimento de uma startup, né? Que é a validação de ideia, validação do problema, entrevistas com clientes, realização de provas de conceito, até ter essa maturidade do entendimento do que, quais são os principais elementos, quais pontos para você desenvolver uma ideia e gerar a partir dela um negócio. E a segunda etapa, duração de seis meses, onde ele vai ser pré-incubado dentro da nossa universidade, recebendo, então, apoio de uma equipe de mentores, tendo um espaço compartilhado com as outras equipes que também estão desenvolvendo essas ideias para poder gerar a sua startup. E o nosso objetivo é que, ao final dessa jornada, então, ele esteja apto e capacitado a entrar em qualquer incubadora do Estado ou do país, né? Obviamente, uma das incubadoras que a gente vai indicar, que a gente sempre indica, é a SoftVille, porque para chegar ao estágio de entrar na SoftVille, ele tem que já ter um corpo melhor estruturado da sua ideia, do seu problema, da sua equipe de fundadores, né? Então, esse é o objetivo do programa, gerar startups, pegando os alunos, principalmente alunos que já estão envolvidos em empresas júniores, em projetos de pesquisa, em projetos até de extensão. Então, é esse, é o grande objetivo. Nós vamos rodar esse programa por três anos, programa com financiamento da FAPESC, e a gente está rodando já a primeira edição em 2022, Felipe. Pelagniolo, para quem nos assiste lá no Oeste, no Sul do Estado, ou aqui na Grande Florianópolis também, ou também não é desse ramo de tecnologia, está um pouco por fora, como é que a gente pode explicar a SoftVille como incubadora, quais são os processos, existem vagas, como é que funciona todo esse trabalho aí em Joinville com a SoftVille? Legal. A SoftVille, a gente tem um carinho muito grande, né? Por ela, por ser a incubadora mais antiga da cidade. Não só isso, né? É uma curiosidade aqui, Felipe. O primeiro e-mail que saiu de Joinville, o primeiro sinalzinho de internet de Joinville, foi lá na SoftVille. Então, a SoftVille tem muita história, muitos profissionais da área de tecnologia foram capacitados pela SoftVille lá atrás, né? Em diversos cursos que foram realizados para a formação de mão de obra na época. e depois de um tempo, a SoftVille, então, se tornou essa incubadora que é, né? O que é incubadora? O próprio nome diz, né? Trazendo a correlação para a vida cotidiana, o bebê quando nasce antes do tempo ou com alguma dificuldade, digamos assim, ele vai para uma incubadora. Ou seja, ele não consegue viver sozinho ainda, tem uma série de dificuldades, precisa de uma ajuda para poder depois andar com as próprias pernas ou viver, né? Respirar sozinho. A incubadora tem esse papel, né? Então, os novos empreendimentos, muitas vezes, têm muitas dificuldades, né? No início, né? Seja por conta de recurso, de networking ou mesmo de capacitação empreendedora. E a SoftVille tem esse papel, então. Nos últimos anos, a gente fez uma parceria importante com a rede Miditech. A metodologia Miditech é uma metodologia de incubação que foi desenvolvida pela Cate com o Sebrae em Florianópolis. E essa metodologia, inclusive, foi premiada mundialmente entre as cinco melhores metodologias de incubação do mundo. E nós trouxemos a metodologia Miditech para a Joinville junto com a SoftVille. E, a partir de então, os novos projetos, essas startups, elas são incubadas com essa metodologia, né? Empreender tem técnica também, né? Tem muito do perfil do empreendedor, da raça do empreendedor, mas também tem ciência por trás, tem técnica também. E é isso que a incubadora faz, né? Capacitar o empreendedor. E existe algum percentual aí dessas vagas de empresas, startups, que serão incubadas, como o professor Baldo falou, para as universidades, quem sabe, para que os alunos possam ter esse acesso já na sua formação ou durante a formação, ou não? É concorrência geral aí para quem tem novas ideias. É concorrência geral. Normalmente, é aberta uma rodada de inscrição e os projetos, eles concorrem, né? Agora, é uma curiosidade, né? A gente tem visto muitos bons projetos vindo de alunos de universidades. Eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que incubou na SoftVille e hoje é um fabricante de trator elétrico, uma mega de uma inovação, vai ser certamente um grande empreendimento nacionalmente relevante e que foi incubado na SoftVille, né? Partiu de um projeto de TCC da universidade, dois amigos fizeram ali seu projeto, depois passaram por programas como Startup Weekend, incubaram na SoftVille e hoje é um negócio já se preparando para escalar, mas já produz, já fabrica trator elétrico aqui em Joinville e é uma grande inovação. Então, essa parceria, universidade com os programas de fomento e de incubação é fundamental. Então, eu vejo assim que Joinville tem se movimentado, eu já falei, vou repetir, mas porque é muito relevante, Joinville tem se movimentado de uma forma bem legal, com várias universidades se aproximando, trazendo os professores para esse mundo também, é uma coisa que ela é nova para todo mundo, tem muita coisa nova, ninguém é especialista aí, na verdade, nesse novo mundo, está tudo em transformação e a educação, naturalmente, precisa também passar por transformação. Então, é isso que o Daniel comentou, é bem importante, que o ecossistema de inovação e o de pesquisa, digamos assim, o mundo das startups e a academia sempre tem uma certa distância, né? E aqui em Joinville, várias ações capitaneadas pelo ecossistema estão tentando estreitar esses laços, né? Então, existem ações, eu já participei de algumas, que estão levando os professores, tirando os professores de dentro dos seus laboratórios, levando os professores para dentro do ecossistema, para dentro dos hubs de inovação aqui de Joinville, né? O Agro é um exemplo forte, né? Dessas ações, né? É fomentador dessas ações, e aí eu percebo colegas, né? Que muito confortavelmente estavam em seus laboratórios, hoje, né? Também tendo que se desconstruir, né? Para poder se aventurar, digamos assim, nessa área de startups e depois poder ser um multiplicador. então eu vejo isso com muito bons olhos, né? É um, para quem é da academia, é uma desconstrução, né? De uma certa forma, mas é um aprendizado que a gente leva para o resto da vida e eu acho que essa é uma outra ação que o ecossistema aqui está de parabéns, que é estreitando esses laços com a academia. Recentemente, a gente teve também dois grandes eventos na área, que é a Jornada Jedi, o Startup Weekend, né? Que além do Start CCT, são programas aí voltados para essa área. Professor, existe também o incentivo da participação dos acadêmicos aí nesse tipo de evento para que possam ter essa formação mais apurada, né? Sim, Felipe. O nosso programa justamente anda de mãos dadas junto com esses programas de empreendedorismo. Nós tanto estimulamos os alunos a levarem as suas ideias, a tentarem pôr à prova seus projetos nessas jornadas, seja o Startup Weekend, seja o Jedi, e na volta a gente de novo acolhe eles os que foram picados por essa veia do empreendedorismo e tem interesse em continuar desenvolvendo as ideias, a gente acolhe de novo dentro do nosso programa para que ele permaneça aí durante esses dez meses maturando e desenvolvendo e avançando essa ideia para depois, sim, poder bater na porta das incubadoras com um projeto sólido, consistente, validado e poder tocar a sua jornada empreendedora dali para frente. Delagnolo, além desses programas que o professor Baldo estava citando, vocês lançaram alguns anos atrás também a versão local do chamado Pacto pela Inovação. Tudo são investimentos, são ações voltadas para esse crescimento do setor em Joinville e, claro, Santa Catarina, porque não no Brasil. Podem falar um pouquinho mais para a gente como é que nasceu e quais os resultados que isso vem trazendo para Santa Catarina, né, Delagnolo? O grande objetivo do Pacto, que foi lançado em 2019, depois ficou até um pouco congelado por conta da pandemia e a gente está retomando agora as atividades, o grande objetivo é principalmente conectar os atores do ecossistema nessa visão que o Baldo mencionou, trazer as universidades para dentro do ecossistema, as instituições diversas, as grandes empresas, as corporates com startups. Então, fazer a famosa tríplice hélice, academia, poder público, iniciativa privada com a sociedade, então seria a quarta hélice ou o eixo das hélices, não importa, que é a sociedade civil organizada, trazer todos esses atores para uma mesma mesa de discussão, compartilhar os recursos, compartilhar os eventos, para a gente, poxa, se eu vou fazer um evento aqui num determinado dia, mas se eu estou no pacto, eu tenho a visão de que naquele mesmo dia vai acontecer um evento importante na UDESC, então, por que eu não uno e faço junto ou então mudo de data para a gente um apoiar o outro, são exemplos práticos de que o pacto proporciona, principalmente gerar sinergia, gerar conexão e trazer força para o ecossistema, esse é o objetivo do pacto, a gente tem um mantra aqui em Joinville que é fazer a maré subir, se a maré subir sobe para todo mundo, independente, de repente lá na área comercial eu sou concorrente de determinada instituição, ok, dentro do ringue a gente vai competir, mas fora do ringue a gente vai dar as mãos para fazer o melhor show possível, essa que é a tônica do pacto. A gente tem 30 segundos e eu queria pedir para o Delagnolo trazer para a gente aí, como é que é possível visitar o Ágora, o que as pessoas podem encontrar lá, porque é bem interessante, né? O Ágora Tech Park é, de certa forma, a materialização desse ecossistema também, é um parque tecnológico privado, mas ele é aberto, fica dentro do Perine Business Park, um ambiente industrial, empresarial relevante, e é aberto a toda a população, toda a comunidade, o próprio Ágora enquanto parque tecnológico também acessível, né? E aqui tem todo esse ponto de convergência, os principais atores do ecossistema estão aqui, fica aí o convite, quem não conhece ainda, vir aqui tomar um café, certamente vai esbarrar com alguém e vão surgir muitas ideias, muitos projetos, isso tem acontecido com frequência. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e pela sua disposição conosco aqui, Delagnolo. Prazer. Obrigado também, professor Baldo, pelo seu tempo e pelas informações. Obrigado, Felipe, eu que agradeço. até a próxima, com certeza teremos mais assuntos para trazer aqui no Santa Inovação. E a você que nos acompanha, segura um pouquinho aí porque a gente vai continuar nesse tema, mas agora ampliando esse debate com o professor Jorge Dousan. É contigo, professor. Em muitas das minhas abordagens territoriais, venho percebendo o exercício complexista de entender as habilidades e competências locais. Numa vontade de identificar o gênios Locke que ali opera e dar a ele uma abordagem estratégica de assumir um persona, esbarro num paradoxo muito interessante. Todos os territórios têm um passado que em memória organiza as forças operacionais dele, mas esses mesmos territórios têm uma capacidade auto-eco-organizativa que os permitem mudar. É sem dúvida um dos pontos centrais das minhas metodologias. Abordar um território como organismo vivo que tem inúmeras características humanas. Ele tem comportamento, tem personalidade, tem costumes e se faz pela autopoese. A autopoese é o termo criado na década de 70 pelos biólogos Francisco Varela e Humberto Maturana para designar a capacidade dos organismos vivos de produzirem a si próprios e se adaptarem às condições para se manter vivos. Venham percebendo muito isso nas abordagens territoriais. Os novos paradigmas econômicos estão fazendo muitas cidades produzirem coisas novas a partir de si próprias e conseguirem se manter vivas. Municípios agrícolas em nosso estado vêm encontrando turismo de experiência e auto-eco-organizaram parte de seu comportamento econômico. Mas municípios grandes também vêm se auto-eco-organizando. Floripa e sua força turística vêm se apresentando ao mundo como a ilha do silício. Nesses dois casos, o Genius Lock, o Persona, parece ter que aparecer novas habilidades e vêm fazendo isso com maestria. Mas temos exemplos onde não existe uma mudança. Mas, ao que me parece, temos uma qualificação. Caso de Joinville, um comportamento industrial memorável vêm se auto-eco-organizando para o novo cenário industrial. Novos modelos de indústria complementaram a expertise industrial do Nordeste do Estado, que seguramente despontará como líder no segmento em pouco tempo. Este organismo vivo tem que ser considerado como um sistema autônomo, precisa assumir políticas de fomento próprio. Invista em pessoas locais, quando bem observado, todo lugar tem empreendedores iluminados. Um sistema que se auto-regula, reavalie as leis e entenda que o cenário que está vindo é disruptivo. Conselhos de cultura, de inovação, são estratégias interessantes para isso. Esses pontos contribuem para a vontade de pacto, seja no turismo, no agronegócio, na cultura, na inovação. Uma cidade que se diz pronta para os novos paradigmas precisa manter interações com o meio em todos os seus setores, pois é nele que se desencadeiam mudanças determinadas em sua própria estrutura e não através de agentes externos. Invistam internamente. Lembrem que o que nos diferencia é algo que temos dentro da gente. é um estilo que é nosso. Nossos costumes, nossa história, o nosso comportamento. Precisamos valorizar o que é nosso e organizar de tal forma que possamos colocar como experiências dos outros. E sei que em todos os cantos do nosso estado temos isso. Santa Catarina precisa investir cada vez mais nos catarinenses. Obrigado, professor Jorge. Obrigado a você também que nos acompanhou por mais um Santa Inovação aqui pela TVAO. e em breve voltamos com mais um programa para você. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto